Tem uma coisa Parece que ele nem é crente Se passa perto da gente Nem a paz ele responde A gente diz paz no Senhor, irmão Ele responde tudo bem Será que ele não entende Que a resposta do crente É a paz do Senhor também Seja um crente verdadeiro, irmão E nunca negue sua fé Mente encostar ou negue a raça Seja no tempo ou na praça É fogo por onde estiver Tem outra coisa Nem deixando intrigado Pois tenho observado em nosso meio Eu confesso Crente que dá pula e rodopeia Dá murro e sapateia Só no dia do congresso Mas quando o congresso se acaba O fogo também se apaga E ele esfria na fé Quando chega na segunda-feira Tá pior que geladeira Cheia de picolé Quando tem pregador famoso O crente chega adiantado Ele dá glória e aleluia Fala em língua, profetiza Mostra que é avivado Mas quando o culto é rotineiro Ele não vem glorificar E quando vem chega atrasado Tudo isso combinado Somente pra não orar Tem uma coisa que me deixa animado Pois tenho observado Que tem crente verdadeiro Ele é fogo puro na igreja Onde quer que ele esteja Não esconde do obreiro Em todo culto ele está presente Todo dia ele é crente Não é fogo de momento Não importa quem está pregando Ele está glorificando Isso que é avivamento A gente diz paz no Senhor, irmão Ele responde alegremente A gente diz como vai indo Ele responde sorrindo Com Jesus estou contente E dá glória em todo tempo, irmão Não deve nada pro inimigo A crença dele é verdadeira Um crente dessa maneira Dá pra andar junto comigo A gente diz paz no Senhor, irmão Ele responde alegremente A gente diz como vai indo Ele responde sorrindo Com Jesus estou contente E dá glória em todo tempo, irmão Não deve nada pro inimigo A crença dele é verdadeira Um crente dessa maneira Dá pra andar junto comigo Amigo 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 Legenda Adriana Zanotto